Tchau, tchau. Eu sinto que sou índio porque meu pai é índio, minha mãe é índia, meu avô é índio, minha avó é índia e meus parentes são todos índios. Sinto que sou índio porque falo minha língua, uso minha cultura e tenho outro costume. Pinto meu rosto com genipapo e urucum, uso nossas armas e nosso artesanato. Como jacaré, tatu, anta, peixe, macaco, como caissuma, cipó, danço mariri, canto nossa cantoria na nossa língua. Sinto que sou índio porque dentro da minha aldeia, cada um de nós é dono da nossa pessoa. Somos livres, temos nossa liberdade. Sinto que ser índio é viver junto com nossa família, com nossos parentes, nossa comunidade, usando com cuidado a nossa vida. É receber cada parente nosso e não ter diferença de sangue preto ou branco. É ser tudo igual. Todo índio é trabalhador, plantador, caçador. Índio não é brigador. Sinto que sou índio porque não tenho cara de branco. Meu corpo é diferente. Meu jeito de caminhar é diferente. Meu cabelo é liso, não tenho muita barba e nem pelo enrolado no braço e na perna. Índio tem pelo liso no sovaque e na canela. Somos iguais e diferentes. Diferentes na língua, jeito e costume. Igual no corpo, na inteligência, no respeito. Somos todos iguais. Índios, negros e brancos. Sentir ser índio é não ter vergonha de ser índio no meio do branco. É sentir ser o primeiro habitante dessa terra. É sentir ser floresta, rio, igarapé e tudo que pertence à natureza. Os índios precisam ser respeitados. Os índios são as raízes da floresta. Os índios são as raízes da floresta.